Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira está aqui no sertão de Pernambuco, pega de boia aqui na Carnaúba, a movimentação aqui de vaqueiros, cavalos por aqui. Então essa é a vida do homem do campo, a cultura da cidade de Serrita, a capital do vaqueiro, o pessoal se divertindo, já voltando aí, as pegas de boi no mato, tem também aqui os motoqueiros, os vaqueiros, deixa eu mostrar aqui. Muito cavalo aqui já, já por aqui hoje sábado, o pessoal cantando, tocando a diversão do homem do campo, a diversão do vaqueiro são as pegas de boi no mato, Cabo Joás TV Vaqueira mostrando aí para todos os amigos e amigas que sempre nos acompanham, um abraço a todos, a gente mostrando, o pessoal lancha muito, olha os urros também, o vaqueiro dos urros passando aí. Aqui no sertão de Pernambuco, o clima está bom, o capim aqui já está verde, sinal que deu uma chuvinha, os cavalos ficam por aqui amarrados, ficam aqui descansando, o pessoal sai para o mato, vai correr e aí quem conseguir pegar a inovilha, tem também a pega pé de porteira, que é marcando o tempo, qual o vaqueiro que faz o melhor tempo na pega da inovilha, quando é pé de porteira. E tem essa pega de boi no mato, geralmente a gente faz sempre essa pega de boi no mato aqui. Opa, veio aí, é o quinto lugar aqui, é lá do Serrote, né? Qual o nome do senhor? Nelson, o vaqueiro Nelson, que é o quinto lugar aqui, valeu. Ganhou o quinto lugar aqui na pega de boi, aqui na Carnaúma, valeu. É premiado aí nessa pega de boi, aqui no sertão de Pernambuco. Um abraço a todos.